Olá, hoje eu vou abusar dos privilégios do Quartas da Hora Pra quem não lembra, o Quartas da Hora é um quadro que diferente dos vídeos de terça e de quinta Eu falo do que tá rolando na vida sem pesquisar um montão a respeito E eu trouxe do Japão o novo Paper Mario do Switch, o remake de Thousand Year Door Eu não sei porque eu peguei o Switch em vez de pegar a caixa do jogo que tá bem aqui, mas Tá bom E jogando o Paper Mario me deu um negócio Porque assim, eu nunca joguei o Super Mario RPG de Super Nintendo Eu também comprei o remake do Switch, mas não joguei ainda Mas a série Mario & Luigi de Game Boy Advance, joguei tudo Adorei Tem um espirro vindo, não estranhe, logo logo ele vai sair Eu não tenho certeza se foi o Mario RPG que inventou isso Mas eu tenho a impressão de que sim O Mario RPG, ele era um jogo da Square Ele é um RPG da Square, naquela época não era Square Enix, era Squaresoft E a Square Enix era a mestra dos RPGs O... Final Fantasy era o top top de RPG que existia Então ter a Square Enix fazendo um jogo do Mario, sendo um Mario RPG Puxa vida, que ideia genial Como será o gameplay inovador que vai misturar Final Fantasy com Mario E o que fez foi, o que hoje já é conhecido Um tipo de batalha por turno em que os seus reflexos importam Isso é assim, no Mario RPG, dizem que é no Mario RPG não joguei ainda No Paper Mario, no Mario Luigi E eu acho que em todos os RPGs do Mario, né Você... Excel Simulator, como todo jogo da Square Soft nessa época Em que você escolhe atacar esse inimigo Mas aí quando você vai atacar, é um jogo do Mario O ataque é um pulinho E aí se você apertar o botão A Bem na hora do pulinho Bem na hora que o pulo pula Aí causa mais dano E isso faz uma... Nossa Essa pequena diferença Faz uma mudança tão grande da diversão que é jogar o jogo No Mario Luigi O... O... Super Star Saga, isso mesmo Foi o primeiro que eu joguei Dos RPGs do Mario E assim Eu lembro de jogar isso na faculdade Literalmente Eu jogava RPG no Game Boy na faculdade Porque é uma coisa que você consegue jogar Enquanto tá prestando atenção na aula Só que o Mario Luigi Como você tinha que apertar o botão Bem na hora que ele pula Ou bem na hora que ele bate Ou bem na hora que qualquer coisa Eu me ferrava Porque eu tinha que olhar pro jogo E a produção ficava puto Mas... Isso faz com que o... O tédio Dos RPGs A parte chata do grinding Não é tão chata assim De fato é uma coisa que... Não adianta Ah, tão matando inimigo Nível baixo Nem preciso olhar pra tela Vou só apertar o botão A Que eventualmente eles morrem Bom, se eles forem Nível muito mais baixo sim Mas geralmente Você quer olhar O que tá fazendo Você tem que calcular Não é calcular o pulo Mas prestar atenção na hora Pra apertar o botão no ritmo E aí isso faz com que ele Vique mais como um RPG de ação Inclusive A série Paper Mario Em tempos recentes Ela se tornou mais um jogo de ação Eu vi uma galera Metendo pau No Paper Mario de Switch Não... Não esse Paper Mario de Switch O que saiu antes dele O... O... Acho que é... Origami? Ai cara, é pé de mão É o... Origami King, exatamente Eu vi uma galera Metendo pau No Origami King Porque... Perdeu Porque teria perdido Seus elementos de RPG E tava uma coisa muito mais Ação e aventura É... Eu vi uma galera O Super Paper Mario Que é o do Wii Também Ele não tem a batalha Por turnos Então ele funciona mais como Um jogo de plataforma Diferenciado Mas a real Não sei se é real A minha opinião a respeito disso É que o Paper Mario Ele meio que surgiu Como uma... Ideia De... Repaginar o Mario Eu sei Que o primeiro Paper Mario Lá do Nintendo 64 Ele começou O seu desenvolvimento Como um Mario RPG 2 Só que aí Desencarnaram E deixa pra lá Não precisa de Mario RPG 2 O nome dele em japonês Até parece que é Mario Story E não Paper Mario Só que os caras Já começaram Com as brincadeirinhas De quebrar as regras Do universo As regras do Marioverso Por assim dizer Você tem Goombas E culpa-trupas Como amigos do Mario Você tem o Bowser Interagindo E até com o personagem jogável Você tem Outros reinos Outras áreas Outras preocupações Meu Deus do céu O meu olho Você vê que tava Tava até alguma coisa Incomodando ele Mas eu vi agora Olhando aqui Que tá É, depois vou dar uma olhada Nisso com calma Não vai ser aguardando De gravação não Tem Ele muda A lore Não é que muda a lore Mas ele inova Na lore Então por exemplo No No Mario e Luigi Superstar Saga Beleza É só o Mario E o Luigi Eu ia falar você e o Luigi E você conhece Personagens engraçados Mas Não joga com eles No Thousand Year Door É Pra quem não sabe Esse Thousand Year Door Do Do Switch Que saiu agora Ele é o remake Do Paper Mario De Gamecube Que foi lançado Originalmente Em 2004 Nesse Thousand Year Door Você não joga com o Luigi O jogo inclusive Tira sarro de você Por isso Você joga com a Goombela Que é uma Goomba mulher E aí você conhece O Koops Que é um Koopa Troopa Medroso E aí você conhece Você vai conhecendo Novos personagens E eles vão se juntando A você Você sempre joga com dois Mas vai se juntando Com você Enquanto o Luigi Conta pra você As histórias As aventuras Que ele tá tendo Enquanto o Mario Tá cuidando das coisas dele Enquanto a série Mario É bizarro dizer Que a série Mario Se leva a sério Porque Deus do céu Ela não se leva a sério Mas comparado com o Paper Mario Ela se leva a sério Se você trata Que o Se você considera Que a timeline Do Mario Que os jogos Oficiais Os jogos Mario Super Mario Brothers Super Mario Brothers Super Mario World Mario 64 Mario Sunshine Mario Odyssey Se você considera Que eles são os que Se levam a sério O Paper Mario É a versão Escrachada deles Assim como O Mario Luigi Assim como O Mario RPG Eu inclusive Colocaria Os três No mesmo balaio Eu não acredito Que Ok Eu acredito Que as pessoas Serão diferentes Mas Eu acho Que o Mario RPG Meio que abriu uma porteira Na cabeça da galera Da Nintendo E eles perceberam Que dá pra fazer As histórias engraçadinhas A história De Paper Mario Ou de Mario Luigi Não é a coisa Mais profunda Do mundo E eu duvido Que a história De Mario RPG Seja Duvido muito Eu não joguei Não posso falar Mas Ela é boa A história é boa O suficiente Ela coloca um plot E você segue ele No caso do Mario Luigi Superstar Saga A Peach foi sequestrada Por uma outra vilã E aí o Bowser Fica puto Porque não foi ele Que sequestrou E o Mario Luigi Vão atrás De resgatá-la No Thousand Year Door A Peach se perdeu Ela foi Ela tentou fugir Do castelo Pra ter uma aventura Sozinha E aí as coisas Deram errado E ela nem sabia Que as coisas Tinham dado errado Quando ela mandou Uma carta pro Mario Dizendo Cola aí Vamos passear junto É que nem O Bolo Que ele vai ganhar No fim de Mario 64 A Peach Tem uma historinha Que não varia muito Desse plot básico De a Peach Foi sequestrada Nos outros Mario Luigi Até tem coisa Mas Nunca é uma Super história Mario não é conhecido A série Mario Toda Nada dela é conhecida Pela super história Profunda É uma historinha Que Resolve Que serve Que atende Seus propósitos Até tem um ponto Ou outro Por exemplo No Thousand Year Door O lance da Vivienne É É interessante Porque No original Em japonês Ela era retratada Como uma mulher trans Aí quando traduziram Pro Gamecube Eles tiraram isso E aí agora No remake do Switch Colocaram de novo É interessante Que tem esse negócio Mas Não é realmente Uma super história É uma historinha Mantenha a história rolando As piadinhas São mais o foco Então coisas como O Cups É um culpa-trupa medroso Nossa Os culpa-trupas Que são Os Os grandes soldados Do Do rei Bowser Ah mas esse aqui É um medroso Não é Ou por exemplo O Luigi Tirando sarro O Luigi Quando você encontra o Luigi Não tem nem vídeo É só texto 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 Dele falando As incríveis aventuras Mirabolantes Que ele está tendo Enquanto você Está procurando a Peach Isso é uma forma Do jogo Tirar sarro De que você está Jogando com o Mario E não com o Luigi Mas ainda assim É um jogo Tão agradável De jogar Elba Se você pega A ideia básica De um RPG Da Squaresoft Dos anos 90 E você Tira a história Que era o que Tornava esse RPG Tão bom O que sobra O que sobra É o gameplay E essa mistura De RPG clássico Com reflexos Com puzzles É realmente divertido Suponha que Dizer que é realmente divertido É errado Eu acho realmente divertido De jogar Talvez você ache um porre Eu consigo ver Como Paper Mario Mario RPG E Mario Bros. Superstar Saga Sejam os três Um jogo Daquele estilo Ame ou odeie Eu não consigo imaginar Alguém jogando Paper Mario Porque é sei lá mano Tava aqui na sala de espera Aí tava esperando Fui aqui jogar 20 minutinhos De Paper Mario Só pra descontrair Não Eu vejo claramente Como um estilo De jogo Que se você gosta Você vai gostar muito Se você não gosta Nenhum dos jogos Vai te convencer A gostar Mas se você gosta Muito É um estilo De jogo Bastante Bastante raro Não foge Muito disso Tem o Mario RPG Tem a série Paper Mario Tem a série Mario Luigi Isso dá um total De acho que são Seis Mario Luigi Seis Mario 12 Mario RPG 13 Não é muito Muito jogo Só que eu não conheço Nenhum outro RPG Japonês Com essa pegada De ação Com esse foco Nas piadinhas E é claro Que na tradução Do japonês Para o inglês Um monte de piadinhas Se perde Ainda assim O jeito do jogo O estilo A forma como ele faz Torna isso leve E agradável Então é exatamente isso Ele tem sim Todos os defeitos De um RPG Japonês Tem o poder Da amizade Que estava tudo No final Só que a história É uma bosta Tem as batalhas Que é um simulador De Excel Só que tem Elementos a mais Só que esses Só que Essas diferençazinhas Essas adições São o suficiente Para tornar uma coisa Diferente por si só Hoje em dia Esse conceito De misturar As batalhas em turno Com e-puts Baseado em reflexos Não é exclusividade Existe JRPG sério Que usa isso Mas quando apareceu Lá em 99 Para 2000 Acho que 2000 Acho que o PbM era de 2000 Isso Primeiro Isso era novidade E isso pegou muito bem Isso colou muito bem Isso deu muito certo E por essa É no mínimo divertido Se você é fã de Mario No mínimo divertido Você acompanhar Essas histórias paralelas E ver a Nintendo Brincando com seus próprios personagens Infelizmente E eu acho que isso é um motivo Para o Paper Mario Do Gamecube Ter sido relançado No Switch Recentemente Não lembro se era o diretor O escritor Um dos responsáveis Pela série Paper Mario Diz que tomou Uma carcada do chefe Com esse negócio dele De ficar inventando personagem Alterando personagem De ficar decidindo Que o Bowser É um apaixonado pela Peach Que fica puto Quando outra pessoa sequestrar Ele sequestrar pode Mas outra pessoa não Ou criar um personagem Que é um Goomba Só que é uma Goomba mulher Que é estudiosa E não gosta de E é pacifista E aí tomou Uma carcada do chefe Falando Você pare com esse negócio aí Que isso vai dar errado Não, tá proibido Agora é o seguinte Goomba é Goomba Culpa é culpa Bowser é Bowser E talvez isso tenha sido Parte do motivo Pro Origami King Não ter vendido tão bem Essa foi a impressão De novo Eu não verifiquei Esses números de vendas Mas eu fiquei com a impressão De que não foi um sucesso No nível do resto Dos Paper Mario Porque ele não Reconta uma história Ele traz personagens novos Que ninguém se importa E fala sobre eles E ignora completamente A interação deles Com os outros personagens Eu me pergunto Como vai ficar O Mario & Luigi Brothership Que a Nintendo Anunciou recentemente Com essa proibição Dos caras Inventarem personagens Novos Baseados Nos personagens Que já existem No universo Mario O que os caras faziam Tipo, ah beleza Shy Guy Tem um monte de Shy Guy Não, mas tem esse Shy Guy aqui Que chama Shinolino E Shinolino É um Shy Guy Que não é tímido Ele é corajoso Pega os bonequinhos Esses sprites Que já existem Em Mario E inventa história Cria personalidade Cria Muda O que um jogador Espera deles Então por isso que eu falei Se você é fã de Mario Isso é um negócio legal De ver Mas se os caras Estão proibidos De fazer isso Bom Treze jogos Pode não ser Um montão Mas também É o bastante Se for uma coisa Que simplesmente Acabe Eu acho Que se o Brothership Seguir essa regra De não pode mexer Nos personagens Vai dar ruim Mas de repente Eles mudaram isso E aí fica da hora